Aos poucos, quem passa pelo Terminal de Transporte Urbano de Foz vai descobrindo que agora será possível ter o auxílio de orientadores para esclarecer dúvidas e ajudar até mesmo no momento do embarque. Tem pessoas que ficam, vai lá ver se ela está vindo ou não, não sabe se é aquele que vai pegar, né? Tá bom, tá certo a orientação deles. Os funcionários estão devidamente uniformizados e percorrem o terminal inteiro observando quem precisa de uma ajudinha. São dois funcionários para fazer essa orientação das 7 da manhã até as 8 horas da noite. Para facilitar esse atendimento, eles carregam essa pasta aqui com o itinerário de todos os ônibus que circulam pela cidade. Assim, facilita para o usuário do transporte coletivo que mora em Foz e principalmente para os turistas que vêm de fora. Essa orientação ajudou a dona Luísa. A turista argentina garante que usar ônibus aqui em Foz agora será mais fácil. Faz bom trabalho, né? O trabalho deles é ajudar as pessoas que não sabem onde é ir, né? Então, eles... Vai ajudar bastante? Ajuda, ajuda. Eu que não sou daqui, eu pergunto para eles onde vai os ônibus, né? Por meio dos orientadores, a população pode fazer elogios, reclamações e sugestões. A ideia é melhorar cada vez mais o atendimento e ter um relacionamento direto com quem precisa usar ônibus todos os dias.